Quer ficar com o corpinho definido e aumentar os glúteos? Assiste esse vídeo completo até o final. Você sabia que o ovo e o fubá são dois ingredientes que podem fazer maravilhas pelo seu café da manhã? O ovo é uma excelente fonte de proteína de alta qualidade que ajuda a manter a saciedade e a construir músculo. O fubá é rico em carboidratos que fornecem mais energia para o seu dia. Ambos são a combinação perfeita para um café da manhã versátil, saboroso e fácil de preparar. Então vem comigo para preparar essa receitinha incrível e acrescentar na sua dieta para o ganho de massa muscular e massa magra. Receitinha saborosa que você vai viciar. Essa receitinha se encaixa perfeitamente para o seu café da manhã, então bora lá. Em um recipiente eu acrescentei dois ovos. O ovo é uma excelente fonte de proteína que vai deixar a receitinha saborosa. Coloquei um pouquinho de sal a gosto e agora com o auxílio de um garfo eu vou bater, fazendo a misturinha desses ingredientes aqui, gente, e vou fazer isso por mais ou menos aí uns 30 segundos que mexendo aqui a receitinha. Essa receita, gente, fica saborosa para o seu lanche ou café da manhã. Então se quiser acrescenta o queijo, gente, acrescentei aqui até 3 colheres de queijo ralado. Você pode usar queijo coalho ou mussarela. Coloquei também, gente, o fubá e eu vou citar os benefícios dessa receitinha aqui, desse ingrediente maravilhoso. Adicionei apenas 4 colheres do fubá nessa receitinha. O fubá pode ter ótimos benefícios para a nossa saúde porque ele é riquíssimo em fibras, carboidratos e vitaminas e proteínas também. Essencial para o ganho de massa muscular. Em seguida eu misturei esses ingredientes e agora vamos ao próximo ingrediente que será a aveia. Pode ser em flocos, em farelo ou farinha de aveia, gente. A quantidade aqui foi de 5 colheres da aveia nessa receitinha. Logo em seguida, após acrescentar a aveia na receita, você vai fazer a misturinha desses ingredientes. Então mistura bem. Essa receitinha, gente, ela vai ficar com sabor incrível. Você vai viciar nessa delícia. Ela é muito proteica, então pode ser consumida aí após o exercício aí para o pós-treino ou no seu café da manhã. Que é um pãozinho de fubá saboroso, muito fofinho, gente, que eu sei que vocês vão amar. Então, gente, estou fazendo o meu do modo mais simplesinho. Então, para a massa ficar fofinha, acrescentei aqui uma colherzinha de fermento em pó. Lembrando que você pode rechear também, fora o queijo, pode utilizar aí frango, cozido, carne. Pode utilizar outros recheios aí. Pode temperar sua massinha com orégano, se quiser. Eu estou fazendo da forma mais simplesinha. Mas se vocês quiserem, dá uma variada aí, também pode. Após acrescentar o fermento, gente, eu misturei bem a massa. A massa ficou pronta, então vou untando aqui as forminhas. Vou utilizar essas forminhas pequenininhas, sabe aquelas forminhas de empada? Mas você pode utilizar forminhas comuns aí, daquelas que você tem. Ou travessa dessas mais quadradinhas. Enfim, usar a forminha que você tiver. Eu vou fazer nesse formato, assim, de pãozinho mesmo, nessas forminhas pequenas. Mas você usa a forminha que você tem. Vou fazer no forno, você pode também fazer na airfryer. E leva apenas 15 minutinhos para ficar pronto, gente. Calma que a receita não parou por aqui, gente. Eu vou acrescentando aqui, nas minhas forminhas. E essa quantidade que eu fiz, rendeu apenas 3 forminhas. Eu pensei que ia dar para fazer nas 4. Mas não. Então, se você quiser uma quantidade maior, você dobra a quantidade dos ingredientes. Mas para mim, já é suficiente essas 3 quantidades para o café da manhã. Principalmente se você quer ganhar massa muscular ou massa magra. Então, por mais que seja saudável, tudo na vida tem que ter equilíbrio, sabe? Então, por cima, eu coloquei um queijinho para gratinar. Levei ao forno em temperatura mais baixa, para não queimar 180 graus. Após o tempo de pausa, ficou perfeita essa receitinha, gente. Sei que vocês vão amar, ajuda bastante no ganho de massa magra. Para você incluir na sua rotina alimentar mais saudável. E para ficar bonitinho, eu coloquei nessas forminhas de silicone. Só para ficar bonitinho, gente. Mas, enfim, estou com fome. Eu já vou comer essa receitinha. E eu vou partir ao meio para vocês verem o quão fofinha a massa ficou, gente. É uma receita muito, muito saborosa. Estou amando fazer no meu café da manhã. É perfeita para levar para o trabalho, para a escola, para a faculdade. Um lanche saudável e bastante proteico. Pode também fazer para o seu café da tarde aí, se você quiser. O saborzinho de queijo aqui deixa essa receita aí de mais especial. E muito fofinha. Para você que gostou dessa dica, diz nos comentários aí. Eu gostei. Boa noite para vocês e um excelente final de semana. Beijos.